Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Safra está emitindo cartões para não correntista é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pessoal, recebendo muitos pedidos para que eu comente sobre este assunto o Safra está emitindo cartões de crédito para não correntistas? Então vamos tratar este assunto aqui com serenidade para que você entenda o que vem acontecendo o Safra é um banco privado, ele existe em vários lugares, nos principais cidades uma quantidade de pessoas habitantes que gerem fluxo para dentro do banco geralmente 500 mil para ter um Safra tem cidades que tem menos, mas a média é 500 mil para ter um banco Safra na sua cidade ele é um banco internacional e tem em outros países também Então como que faz Leandro? Para ser um correntista do banco Safra Primeiramente, para você ser correntista do Safra você tem que ter um investimento mínimo geralmente é pedindo 100 mil reais Existem casos, existem casos de 50 mil em algumas cidades ou bairros Eu já vi casos aqui em São Paulo de 50 mil Mas eu já vi no interior, por exemplo, 100 mil mínimo O mínimo então se torna 100 Na regra do jogo o mínimo é 100 mil para você ser cliente do Safra correntista Sendo correntista você vai fazer um investimento de 100 mil vai ficar guardado o dinheiro vão mandar um cartão de débito para você com um limite geralmente de 3 a 5 mil reais um cheque especial cheque investidor que é o limite investidor e se você quiser pedir um cartão de crédito você pode pedir um black caso você queira geralmente o limite é 30, 40, 50 mil não passando disso no primeiro investimento, no primeiro momento que você faz lógico, se você quiser só 100 mil, será esse o limite se você quiser um investimento de 1 milhão de 500 mil com certeza o seu limite no cartão será outro e aí eles trabalham com o cartão internacional com o gold e com o plátio e com o black tanto o master quanto o visa visa infinity e mastercard black e para não correntistas? para não correntistas o que a galera está recebendo aí? uma ligação um e-mail um whatsapp uma mensagem no celular mas como que me descobrem, Leandro? como que sabem que sou eu? porque você participa de grupos de whatsapp grupos de telegram grupos de facebook grupos aí de mídias sociais outros blogs e quando você coloca lá seus dados nesses grupos existe já uns infiltrados e aí eles pegam seus dados e já sabem seu telefone já é o primeiro passo em mandar uma mensagem para você que é o que está acontecendo com vocês no canal aí porque em alguns grupos vocês podem estar acompanhando aí é a revelia vocês podem postar vídeo de qualquer grupo vocês podem postar qualquer coisa no grupo e o pau come vocês podem tirar um monte de comentário tem tipo no telefone disposição o CPF está à disposição e aí você cai em um golpe esse do Safra é um golpe tá? existe pessoas ligando para vocês confirmando os dados de vocês aí vocês falam nossa vou ter um cartão do Safra geralmente eles falam que você quer ter um cartão black do Safra é só você depositar 500 reais na conta X e eu te dou 5 mil de limite nesse cartão aqui a pessoa fica empolgada às vezes a pessoa nem sabe quem é o Safra tá? e aí que pega você como você nunca ouviu falar da instituição financeira você fica deslumbrado em ter um cartão do Banco Safra ou do Banco Votorantim tá? os golpes vêm sendo aplicados sobre Votorantim e Banco Safra tá? mas no Safra então todos os dias eu recebo mensagem Leandro me ligaram oferecendo o cartão black do Safra é confiável você que ainda me pergunta pra mim e eu consigo responder você ainda você ainda consegue escapar desse golpe muitos não conseguiam caído no golpe do Banco Safra tá? agora não é o Safra que está dando golpe e sim pessoas de má índoles se passando por gerentes por agentes financeiros do Safra tá? e pra dar o golpe em você é mentira tá? o Banco Safra não trabalha para não correntista tá ok? se você não for correntista do banco você não terá o cartão pra você ter o cartão você tem que ser investidor do banco tá ok? nós estamos falando de conta pessoa física e cartão de crédito pessoa física tá bom? então é mentira tá? se você tiver uma ligação falando pra você que o Banco Safra está lhe dando cartão de crédito pra não correntista é mentira primeiro que ele vai fazer você passar todos os dados no final ele vai mentir pra você e falar com o seu escorte abaixo que pra provar você tem que pôr 500 reais 300 reais mil reais dois mil reais na conta pra provar o seu cartão tá certo? não caia nessa é um golpe tá bom? esse foi o vídeo de hoje referente ao Safra para não correntista é verdade? pessoal o abraço de hoje eu quero mandar diferente hoje estou em pé aqui no escritório eu e o Joaquinha e nós iremos mandar um abraço pra todos vocês que estão ligados no nosso canal aqueles que pediram abraço vamos disparar os abraços aqui agora tá certo? nosso amigo Deovair Eustáquio da Silva abraço aí não me cobra mais Deovair Eustáquio um grande abraço meu amigo pra você pra toda a sua família que está ligadinho aqui no canal cartões de crédito alta renda o Rodrigo Jerônimo de Viçosa Alagoas um grande abraço pra todos vocês aí tá certo? pro Gustavo Silveira de Porto Alegre a todos vocês de Porto Alegre um grande abraço tá certo? Tássio Souza Espírito Santo a todos vocês também um grande abraço pessoal de Manaus a todos vocês aí de Manaus ligadinho aqui no canal cartões de crédito alta renda um grande abraço pra todos vocês também do nosso canal cartões de crédito alta renda crescendo e logo logo vamos chegar aos 100 mil inscritos tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje até o próximo vídeo e diga o Deus a todos vocês eu espero que vocês tiki 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 tiki